E vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Nesta semana a Câmara deve começar a tocar a reforma política. Diante dos principais envolvidos será milagre se não piorar o que já é um desastre. No comando, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, presidentes da Câmara e Senado. Cunha e Renan só pensam em sobreviver e mais poder. Ambos investigados por corrupção no esquema Petrobras, os principais movimentos da dupla têm como objetivo alianças que os livrem da investigação ou de futura punição. Cunha é a favor da continuidade do financiamento de campanha por empresas. Quando a empresa paga uma campanha, o eleito costuma devolver com favores. Esse financiamento é uma das bases do Tomalá Daká e escândalos que atingem todos os partidos que disputam e têm poder real. O PMDB é a favor do distritão, enfraquecidos, PT e PSDB podem se unir em torno do distrital misto e há quem queira distrital simples. O que significa tudo isso? Quase ninguém tem a menor ideia do que essa gente está falando. Salvo políticos, experts e alguns dos jornalistas e marqueteiros ou vice-versa. Eduardo Cunha, por exemplo, quer eleições apenas de 5 em 5 anos e para todos os cargos ao mesmo tempo. Tocar num sistema que alimenta a corrupção no que permite dezenas de partidos de aluguel? Nem pensar. Nas redes sociais, onde milhões podem debater, predomina a mistura do profundo ignorar com ódios que clamam por um divã. O que já se sabe com a reforma ameaçando chegar ao plenário. Salvo slogans, o principal interessado, que deveria ser o eleitorado, desconhece no que se trata, seus efeitos ou defeitos. Para tentar ganhar corações e mentes, tambores e chefes de torcida alimentam o princípio de sempre. Vale o que valeu para cotas, mais médicos, Bolsa Família, ciclovias, Cães Beagle, PT, PSDB, Chico Buarque, Luciano Huck, Angélica e por aí. Ligado à binária lógica de Viseiras, esse princípio se resume assim. Ser contra o que o adversário defende. Ou ser a favor do que sua torcida cobra, venha lá o monstrengo que vier. Boa noite.